E hoje cedo na rodovia Raposo Tavares, mais um acidente, só que por sorte, nada muito grave. Três veículos se envolveram no acidente que foi na altura de Espigão, distrito de Regente Feijó. Dois carros e uma motocicleta bateram, sendo que um dos automóveis ainda atingiu o muro de contenção que fica nas margens da pista. Uma pessoa teve ferimentos leves. Ainda não sabe o que provocou o acidente e o trânsito no local já foi normalizado.